Fala brogados, beleza? Como vocês estão? Aqui ó, mais um dia, mais um programa Nós vamos fazer hoje uma moqueca nervosa Uma moqueca baiana, né Chef Vélez? É isso aí, cara E aí, me vou conversar Vou tomar uma massa aí Legal, nós saímos uma moqueca baiana aqui Já estamos preparativos E daqui a pouco nós vamos fazer essa degustação aí Firmeza! E pra comemorar o Dia das Mulheres, agora dia 8 Porque só tava entrevistando macho, né cara? Aqui já tava fedendo cueca E nós vamos entrevistar hoje uma pessoa show de bola Uma jornalista na queda de responsa Bianca Castro Vocês vão saber a vida particular dela e muita curiosidade Valeu? Já voltamos aí, rapidinho E aí galera, beleza? Voltamos com o Brocados E hoje é uma pessoa especial Bianca Castro Chega aí minha querida Tudo bom? Oi! Como você tá? Tudo bem? Eu gosto muito dos Gremlins Adoro Gremlins, é que é de 1970 esse negócio aqui Esses bichinhos fizeram muito sucesso É, mas eu sou de 80 e pouco, mas eu assisti Isso aqui tá parece uma bancada de jornal, né? É, né? Boa noite Olá É o Inam Gornel E a? É o Inam Gornel É, agora É a Bianca Castro mesmo, tá ótimo Que tal, meu amigo? E aí, minha querida? Beleza, tudo sob controle Obrigado por aceitar o meu convite Muito obrigada O convite do Brocados É muito legal ser... A experiência de ser entrevistada, né? Você nunca foi entrevistada? Ah, eu fui semana passada lá no TV Equinócio Ah, foi, é? Pelo Luiz Eduardo Foi dar uma adrenalina assim na gente Dá, dá É, você fica meio nervosinha, né? Agora eu entendo as pessoas que eu vou conversar e falo Não, depois... Depois... Então, minha querida Bianca Hoje... É... Porque a gente tava numa linha de entrevista A gente... É, tem Bastante celebridade Com até pessoas... É... Tipo assim, que são bem conhecidas no... Aqui em Macapá, no Amapá Tenho assistido Só que é só homem, né? Só homem Chegou o mês de março, né? Mulheres e tal Chamar a Bianca, que a Bianca tem uma história bonita E bem profissional aqui, né? Muito obrigada Não é, Bianca? Sim, já são 18 anos de carreira Legal Como jornalista Jornalista E nós vamos fazer hoje... Você vai provar da moqueca baiana Do nosso querido Chef Bélez Ele faz uma moqueca muito boa Fala que é melhor do que a concorrência aqui Um tal de jogo Olha, deixa eu te contar Eu faço moqueca também Será que eu vou gostar da moqueca do Chef Bélez? Olha Mas tem que ser bem sincero Se não gostar, tem que falar Né, chefe? É, eu gosto de sinceridade Tá Ó, e outra coisa, galera Vocês que têm Contratar o nosso querido Chef Bélez Vai aparecer o telefone aqui embaixo Bonitinho Contrate ele para ele fazer Fazer um rango na tua casa também Em festas, eventos, aniversário Vai ser debutante Em enterro, velório Ele faz um rango nervoso, galera Né? Faz o quê? A mensagem do cachorro A mensagem do cachorro Você é de Macapá mesmo Nasceu aqui na terra Nasceu no São Camilo No São Camilo do Açaí, né? E me fala um pouco sobre a sua trajetória Porque eu conheci você Foi em 2005, acho 2004, 2005 É 2004, tava na mesma pá, né? É 2004, teve uma pá, sim, sim, exato E você, você trabalhava em que lá? Eu, rapaz, eu comecei a trabalhar com 17 anos como, sabe aquelas meninas que ficam no caixa? Posso ajudar? Sim Eu era a menor aprendiz na Caixa Econômica Federal Passei no vestibular em economia Já queria trabalhar Distribui meu currículo Escondida do meu pai e da minha mãe E aí consegui um emprego Sozinha Sempre virada, né? Aí comecei a trabalhar E lá chegou um cara chamado Evandro Luiz Que é um repórter muito famoso Na rede amazônica Sim E ele me viu Dentro do banco Bem articulada Atendia bem as pessoas E aí ele falou assim pro gerente Posso entrevistar aquela mocinha? Aí ele falou O gerente Pode Ela fala tudo sobre o penhor Olha que legal Aí ele falou Que eu tava estudando sobre o penhor Rapaz Eu terminou a entrevista O meu querido amigo Falou Vai lá na TV Que a gente tá precisando dos estagiários Olha De repente tem uma vaga pra você Fazer uma produção Sim, claro Que você fotografa muito bem, né? Você tem uma beleza bacana Na frente das canas É bem bacana Eu adoro Só que na TV Tinha toda a responsabilidade Porque eu estava no ar Em algumas propagandas Fazer propaganda pra... Pode falar aqui a marca? Pode Fazer propaganda pra mim de bula Vim de bula? Vim de bula E aí tinha foto de desfile E tal, não sei o que E fazia fotos Aí você foi lá pra ter uma foto No seu trabalho lá E aí falaram assim E aí o Max e o Anilson Que eram os diretores na época Chegaram Ô Bianca A gente gosta muito de você Tá dando muito certo Seu estágio aqui E a gente queria botar você no vídeo O problema é que Você está no ar Em várias propagandas Quando termina o contrato As propagandas E aí Ah sim Aí a gente pegou Aí eu falei Ah é Mestalvo Então pronto Mestalvo entra no ar Puxa Que bacana Eu fazia economia Trabalhava no banco Você vê Você tem nada a ver Uma coisa com a outra Eu trabalhava na TV Ah só esqueci de falar uma coisa É No banco Eu trabalhava durante a semana Final de semana O Olimpio Guarani Me convidou Pra fazer parte Do programa dele Que bacana Eu vou entrevistar o Olimpio ainda Ele é muito massa Massa Ele foi meu padrinho de produção Ah legal Parabéns Olimpio Sou seu fã Viu cara Bom trabalho Ele ficou no Colar TV E ele voltou pra fazer reportagem No programa dele Teve um dia que o Olimpio caiu O Olimpio caiu Era no SBT E eu fiquei ao vivo na rua Comprovisando Não acredito E aí foi assim Que o pessoal da TV Alopar Falou Olha Sabe aquela guria Que veio fazer teste aqui Que o Evandro Luiz Sugeriu Pô a guria Tá assim Guria Maridão dela é gaúcho Ela tá falando guria Eu só tô com o Ju Lá em casa Meus filhos são gaúchos Enfim Aí o Olimpio Guarani Falou Meu Deus Ela ficou sozinha Olimpio caiu Fiquei sozinha da rua Olha isso Aí o pessoal da TV Alopar Ela se garante Ao vivo Aí me chamaram Pra fazer o estágio Na TV Alopar Eu passei Foi lá que eu te conheci Eu fiz os testes Na TV Alopar Eu ainda trabalhava Com o Olimpio Guarani Parabéns E aí a gente tem que Tem o lance Do improviso Improviso Aqui ó Improviso Não é pra todo mundo O Brocados Não tem roteiro Do começo ao fim Só improvisado Vem que eu te falei No começo Aqui não tem roteiro É o improviso Assim que é bom Porque fica espontâneo E você usa Minha cachola No meio da situação Que você tiver Você não se perde Isso é bacana E outra coisa Você fez economia Você finalizou Terminou Aí depois você falou Mas quando eu começo Uma coisa eu vou até o final Mas você falou Não é isso que eu quero Porque já tava trabalhando Olha que legal Eu comecei a fazer comentário econômico Dentro do jornal Interessante Aí comecei a ganhar dinheiro Também né Já passou Com 20 anos trabalhando Já tirei meu carro Comprei meu carro sozinha também Meninas Sejam autosuficientes Empoderadas Empoderosas Ser feliz Ser feliz É melhor do que ser triste Se a gente quiser ficar triste Que seja por um dia Não por um ano inteiro Igual aquela música Né amigo Nossa senhora Ficar sempre por um ano inteiro Que coisa Aí comecei a pegar Dinheirinho E aí o que aconteceu Mas aí Foi pra Belém Isso Aí você foi pra Belém Mas você foi fazer Foi na época que você Aí você fez a faculdade De jornalismo Foi nessa época Comecei aqui Terminei lá Por quê? Eu fiz o tempo lá E terminei aqui Mas é porque é o seguinte Mas qual foi a empresa A emissora que você trabalhou lá? Teve a Liberal A Liberal Que é também Afiliada Globo Quando eu tava trabalhando Aqui em Macapá A Regina Casé Me convidou pra fazer Ô Regina Casé A Regina Casé Eu fiz o Mister Camarão Que é no Afuá E aí passou Fantástico essa matéria Depois que passou No Fantástico essa matéria Do Mister Camarão Tá ali Eu vou até Bota um link Eu vou colocar o link Pra mostrar pra você Se acaso não tiver Não vou colocar o link Porque isso aí Tem que ficar em papo Já tá De vez em quando eu faço Um TVP né Ah tá Calma Tem mais de quatro livros A minha ação já Show Mas aí foi pro ar No Fantástico No Fantástico Quando foi pro ar Aí o pessoal da TV Liberal Falou Oi essa menina Não quer vim apresentar Aqui em Belém Porque tava saindo uma apresentadora Muito conhecida chamada Para a Silene Rodrigues Que é do pessoal lá Do Estaleiro E aí ela era apresentadora em Belém E ela tava indo pra Brasília E aí eles ficaram de olho E falaram Isso é só o que vem de Macapá É bom né Vamos chamar essa menina aí Aí eu fui pra TV Liberal em Belém Fiquei trabalhando lá algum tempo Depois fui chamada pra TV Record em Belém também E aí de lá a Ana Unge Que é uma linda dançarina Tem uma escola de dança em Belém Ela ia precisar fazer um festival internacional De dança da Amazônia Bonito né E ela falou Ei Tu não quer apresentar pra mim? Eu falei Eu? Cerimônia? É cerimonial? Será? Aí a mulher me botou nessa vida aí mano Pô que bacana E aí agora eu faço TV Propaganda E cerimonial E rádio também né Rádio Cara eu tô na rádio há cinco anos Que louco né Eu vejo o seu programa de difusão Ela é muito bacana né Como é diferente né Cara o sistema da rádio pra TV A TV é muito engessado É bem engessado mesmo Olha eu tava gravando pra É espontâneo Eu tava gravando lá Ainda agora com as autoridades políticas A gente precisa vir É né É pra toda executiva né Hoje estou realmente Mas tem dia que a rádio nos permite ousar Quando eu trabalhava na TV Não podia Só podia ser ou loura ou morena Não podia ficar ruiva Hoje em dia na rádio A gente Aliás eu já tive tanto cabelo né Tanto é que eu fiz vários comerciais com ela já Até deu dourado o veículo Já peguei ela na fase que ela era Cabelo preto com franjinha Depois já veio o lourão Agora tá ruiva Daqui a pouco ela vai fazer Senhor Conor Vai arrancar tudo o cabelo Ah mas eu pensei nisso olha Então e outra coisa Bom você é jornalista Já fez economia Já trabalhou em emissora de TV Faz comercial E outra coisa E agora a gente tá migrando É Migrando na parte da web, da internet E você Queira sim ou queira não Você hoje é uma influencer Polêmica no bocado É porque Polêmica Esse negócio de influencer Cara é muito complicado Fala assim Eu sou uma influencer Mas é mas você influencia o que? É pois é né Eu não sei o negócio de influencer Eu acho que eu me intitulo Uma jornalista que é garoto propaganda Porque os meus clientes Eu gosto de consumo inteligente Se eu tô vendendo é porque eu acredito naquilo E as marcas são boas Você é uma cross influencer então É uma cross media É uma cross media Porque faz de tudo É porque tem que ter muita responsabilidade Pra você influenciar as pessoas É o seu nome que tá lá né É o seu nome Junto com a marca É tudo É tudo Então tem muita gente que influencia É eu vejo um povo aí que pelo amor de Deus Não tem nada a ver Não Basta falar mal das pessoas Todo mundo tem potencial Todo mundo tem mercado Tem isso Não, não No mercado tem Tem isso Lógico Mas influenciar algumas situações para coisa ruim Não vale a pena Independente de quem for Não vale a pena Entendi Tu tá falando já dos haters que tem na web Tem muitos haters Uns influencers pesados São umas coisas que desagregam totalmente Entendi Entendi Principalmente na parte seguinte É um desserviço web Entendeu? Tipo assim Como se fala né Tem muita gente que não gosta de chamar de influencer Justamente por causa disso Porque tem muita gente ruim no meio Ah mas tem muita gente boa Sim Não, não Lógico Tem grupos de influencers maravilhosos aqui Mas assim Lógico que tem Tem influencer de moda Beleza Tem Tem influencer que é de nicho de mercado de carros Tem Tem influencer que é de baladas É Tem influencer que é de maquiagem Muito, muito, muito Mas assim Aí qual é a diferença? Uma influencer que eu acho muito bacana Que tu gosta de seguir E vai e segue Que eu quero até chamar pra... Já tá quase tudo sério Ainda vou convidar você Ainda vai chegar o convite pra você A Sandy Gomes A Sandy Gomes Eu acho que ela é uma menina brilhante Muito show de bola Ela sigo, converso Ela responde nas redes sociais É E ela lança a imagem dela Sim Mas ela é de um jeito tão legal Não é nada... Sabe que eu brinquei com ela dia desses? Não, não é vulgado Não é, cara É muito bacana Sabe quando eu me identifiquei com ela? No dia que eu vi a Sandy Gomes Eu falei Menina que tem de idade O que eu tenho de carreira Minha carreira é uma mulher linda, maravilhosa Brilhando E tem tudo pela frente ainda Mas você também é linda e maravilhosa Fica tranquila Obrigada, amigo Nós somos amigos Vamos comer agora uma moqueca Eu disse pra ele Mano, era de pirar o cú Só que a gente não achou Porque tá no período de defesa Lá estou eu aqui fazendo uma reportagem Dizendo pra vocês Não consumam nesse momento de pirar o cú Porque vocês estão cometendo uma inflação Vamos comer filhote, né, Nússio? Filhote Outra coisa que eu quero que você coloque Pra mim aí Fala pra galera Todos colocados Fala, você sabe Você tem a sua página no Facebook No seu Instagram Se você tem Twitter Fala todos os seus endereços Nós vamos colocar na descrição Vou o pessoal acompanhar você Mais ainda Me sigam Você deve estar com quantos A seguir dois Com a seguir dois Rapaz, tem 20 mil no Facebook Tem 42 mil no Instagram Nossa E no YouTube Não sei Eu quase não mexo no YouTube Mas é bom, é bom, é bom Estão me pedindo para fazer No YouTube Uma outra linha sobre cerimonial Ó, bacana, hein? O que que dá medo Pra você realizar uma festa Que o seu evento As pessoas saiam falando mal Você quer gastar pouco Fazer um festão Aí, olha Interessante Você tem medo dos profissionais Que você vai contratar Se eles vão curar com você E aí eu tô pensando Em ouvir, né? Sim, claro E dar esse conteúdo De cerimonial de eventos Que é o que te manda É muito bom Muito bom Esse negócio de cerimonial Deve crescendo cada vez mais, né? Todo mundo precisa de uma pessoa Pra apresentar o evento Quando não põe Bagunça muito Eu acho também Porque tem que ter uma diretriz E a mestra de cerimônia Ela coloca tudo certinho As coisas Certo? Então Agora vamos dar uma pausa Rapidinho aqui Que eu vou tomar um cafezinho Bora tomar um cafezinho Rapidinho aqui São cinco segundinhos só Vou colocar a vinheta Eu vou beber uma água Pra não tirar o gosto Da que quer Aí nós vamos Já votamos Roda a vinheta aí Já vota Cinco segundinhos só E aí galera Voltamos rapidinho Cafézinho Ah, show de bola Olá Então, olá Tudo bem? Então Bianca Me fala um pouco Dos seus projetos Se você tem alguma coisa bacana Aí pra falar Ih cara Eu sempre tenho um monte de sonho Eu vou lá e reanguezo meus sonhos E não esquece Depois de dar os links Para falar sobre as caras Ah é Eu consegui ser Eu acho que a primeira Bianca Castro A entrar no Instagram Então não tem ponto Bianca Castro não tem A Bianca Castro Foi a primeira lá em 2010 Tá bom Tá tudo aqui embaixo Os links Vocês vão seguir pra caramba Facebook também Bianca Castro E o meu Twitter Que é Bianca Castro 100 E o meu Eu não tenho nome no YouTube Do YouTube? Tudo bem Mas eu vou colocar Eu vou procurar E eu vou colocar Porque o YouTube Hoje o YouTube É uma rede Um canal Tá aí Tá decidido Eu vou fazer o YouTube Falando sobre cerimonial Pronto Fechou Tomei vergonha na cara Vou produzir Bora produzir Certo? A gente pode até produzir aqui Você que está assistindo agora Esse programa Se prepare Porque em breve Vai ter um novo programa Sobre cerimonial Exclusive Para a plataforma digital Pro YouTube Projeto dela Vai entrar Aqui Oficial Primeira mão Primeira mão Aqui no Brocados E o que mais? Eu quis saber Que você gosta de dublagem É? Dublagem É verdade? Em breve Como é que é essa palavra? Vocês verão Essa voz Incrível Em algum filme Ou em algum desenho animado Porque eu vou fazer o curso agora de dubladora Estou indo em breve para o Rio de Janeiro Para grandes empresas Onde emprestarei a minha voz Para personagens Bacana Fazer dublagem Vai ser muito louco Eu vejo o pessoal fazendo Tem que ser ator Mas eu tenho um pouquinho de atriz Eu acho que se eu não morasse no nosso Se eu morasse lá Para aquela parte mais Do sul do Brasil Eu acho que eu tinha investido Na carreira de atriz Não tenho desprendimento Em pintar o cabelo Adoro mudanças Eu acho que a pessoa Tem que viver Conforme O ritmo A vida É uma roda gigante Sim O tempo todo Exatamente Quando a gente está vivo Quando faz aquele O eletrocardiograma É para cima e para baixo Queridos É para cima e para baixo Quando para Porque morreu É E bora Eu vou mandar uma mensagem Para todas as mulheres Agora do Brasil Porque é dia 8 Agora É o dia Internacional da mulher Com uma mulher Representando vocês aqui Que bacana Manda uma mensagem Bem legal para a galera Vamos ver se você é boa De mensagem Tem que ser rápido Câmera 2 Mulher Se você não deixe Que digam que você não pode Porque você dá um jeito Você consegue Você vai lá E você pode Nós mulheres hoje Somos igual O povo A gente resolve no trabalho Paga boleto Tem que trabalhar Tem que estar bonita E elegante Tem que cuidar do filho Cuidar do marido E ainda fazer a comida Limpar a casa E você não pode Ficar triste Então seja uma mulher feliz E o Brocados também Desejo a todas as mulheres Muita Mas muita felicidade Vocês merecem Vocês aqui Tomam conta desse planeta Não esqueça disso Deus está presente A população de todas vocês Um beijo a todas as mulheres Já acabou o programa? Cadê a comida? Vai acabar não Olha o Beres aqui Tio Beres Eu pensei que a gente já estava Eu já ia fazer uma onda Daqui a pouquinho Já vou começar a montar os pratos E começar a servir Para você ver Então tá Agora vamos começar a montar aqui Os pimentões Verde Amarelo Vermelho Cebola já está ok Aqui ó Aqui ó E aqui vai o camarão fresco Vou botar uma focada ali E aqui tá o bigode Exposta É isso Daqui a pouco Vamos fazer o seguinte Vamos começar a Dar uma refogada aqui No peixe Eu baleio E vamos reservá-lo Um braço Quase que é um pouquinho Sem saia em coma da feixe Sem saia em feita da feixe Sem saia em feita da feixe E nem grava como ninguém Bom aqui já coloquei o camarão É dois minutinhos do camarão O peixe já está selado Tá aqui o peixe Entendeu? E agora só vou adicionar o peixe Daquele Quando você se reguenta Ganha por cima de mim 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 O peixe já está selado O peixe já é carne Esse peixe tem carne Bem macia Muito Bem rápido É igual um camarão também Pra não me borrachar na minha peixe É dois minutinhos É dois minutinhos Finalizar com a chicória E o cheiro verde Aqui ó Ah Eu não sabia que podia cortar a chicória Assim Crua Pra comer Pode ficar uma difícil Ela pega a panela Deve ser crocante Né? Fixo É Edson Uma coisa que eu queria falar Para as pessoas Não É Nosso trabalho Mano Tu faz Tu grava comigo Comercial Há muitos anos É o Dourado Há nove anos A gente faz o Dourado Nove anos E vocês estão vendo ela De vez em quando Fazendo a parte toda Dos eventos Que está tendo Na O Dourado Né? É porque está migrando Né? As propagandas As propagandas Que a gente faz Na FV Elas estão migrando Para as redes sociais Ah Você é uma jornalista Ou você é influenciadora Eu sou uma jornalista Que é garoto propaganda Sim Então Eu já fazia isso antes Já Já Só que quando eu saí Tinha uma emissora Que não deixava ser propaganda Que era a Red Globo Aham Entendeu? Isso é muito legal E nós estamos fazendo Na Tucuju Também Esse programa Que está na Tucuju Então Se você não tiver Com uma internet boa Você vai ver na TV Amigo E está crescendo muito Hoje nós já estamos No meio web Hoje o mundo já é web Entendeu? Inclusive muita gente Resolveu virar jornalista Também Você tinha Tem uma notícia Na rua passando Você grava Você Sabia que os caras Compram? Compram Eles compram Se você filmar Uma coisa legal Fazer bem feitinho Você pode levar lá Assim A reportagem Os caras compram Eles pagam Isso é muito bacana Para o conteúdo bacana Eu mais produzo Conteúdo para a internet Do que eu assisto A internet É, né? Do que eu leio Eu leio muito no trabalho Tem que ler site de notícias Mas é Diferente de entretenimento Entreter Você tem que ter Um certo Uma veia cômica Tem, tem, tem Ou você tem que ir Para o humor Que é a melhor Ou senão Você tem que ser Muito carismático Você pode ser Um cara sem graça Uma mulher sem graça Assim Mas só que se for carismático Já era Eu conheço o bãozinho Hoje tem um monte de filtro Todo mundo liga a língua Com filtro Na televisão Não tem filtro Ok, você vai lá Ok, vai aqui Eu acho que é isso aí Que me perguntam Me perguntam assim Bianca, você não bota filtro? Não, porque eu sou da TV E a TV não tem filtro Então, estou acostumado Bora A hora chegou A hora é agora Ai, ai Olha, eu não sou uma pessoa Que eu falo de boca cheia Viu? Eu não falo de boca cheia Pirãozinho Eu fico caladinha Eu como Eu só fico viajando aqui Eu engulo da coisa Eu falo Olha aí, Bianca Eu estou indicando Eu não posso falar Vamos lá Agora, Bianca Agora é valendo a situação Saber que você não vai comer Não adianta, mano Eu estou sabendo Você até me meteu na notícia Já Você não vai comer, mano Vamos lá, Bianca Vamos lá Agora é a prova, hein Teles Bom, pelo perfume Que está aqui, bicho Olha aí, ó Pirãozinho Uau Vamos lá Uau 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 Tá bom Eu vou colocar parabéns Não, não gosto mais Eu vou colocar o cerão Vamos lá Vamos lá A hora é agora Agora é a prova É lindo, né? Não dá para passar a vontade Olha a televisão Pega Olha o tamanho De peixe Aposta De peixinho É da cana Vai, chuva Vai, chuva Vai, chuva Muito bem, já foi Você é muito bom a cozinha, velho É, obrigado, é Aprendeu um pouquinho com essa Obrigado, eu imagino Tá bom, demais, hein Tá Para a verdade, hein Tá bom Bom Maravilha Gente, que coisa deliciosa Sensacional Sensacional Tá quente, quente Tá uma delícia Dá na medida Na medida Pode destruir essa montanha de arroz Ah, eu boto tudo Ah, eu boto tudo O meu prato fica bonito Até o final Nossa, que coisa deliciosa Parabéns, viu, Té? Obrigado Apera, não adianta, mano Não adianta Não vem no seu saco Vou até me despedir De dar a nossa querida Vim Vem na casa Valeu Boca cheia, né? Eu não gosto de boca cheia Nem de boca cheia Muito obrigado Eu adorei a sua entrevista Você é fera, viu Muito obrigada Sua história é muito bonita aqui, Macapá Parabéns, viu É uma história assim Gente, a menina pode correr atrás do sonho dela Pode Trabalhando dignamente Ganhando dinheiro honestamente Trabalhando muito Para poder ter uma vida Com conforto De qualidade Mas Sem ostentação É Entendeu? Sem passar por cima de ninguém Mais uma coisa Sem depender de homem Com talento Profissionalismo e talento Obrigado É o que você tem Muito Parabéns Muito obrigado Valeu Gostei dos Gremlins Vamos assistir Essa semana Eu com os filhotes Família Tá vendo? Você vai ficar sem, cara Não adianta Vai dar um pouco Vou tomar um pedaço aí Vai, vai 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 Vou ter batido Vai Aqui, ó Vai, vai 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 Tem muitos bastidores Que a gente desigual Essa entrevista aqui E eu queria agradecer Agradecer o pessoal Da produção O pessoal Ao Bec Edson Martini Que é meu diretor De TV Há muitos anos Continuemos nessa Papai Blocado Fiquem com Deus Até a semana que vem Amo todos vocês Rock e vão na veia A todos Valeu Valeu Amo todos vocês Amo todos vocês Amo todos vocês